Treinamento de alta intensidade. Essa mistura de levantamento de peso com ginástica promete ganho de massa muscular e perda de peso, é claro. Esse é o CrossFit, o queridinho das academias. Essa atividade física criada nos anos 2000, nos Estados Unidos, vem mostrando ser bastante eficiente. No meio da galera mais jovem, encontramos Dona Eleuza, 65 anos, com muita energia para gastar. Através do CrossFit, a gente tem qualidade de vida, olha o meu cansaço. Mas eu é que sei daqui a pouco como eu estou. Qualidade de vida, autoestima, sua autoestima vai lá em cima. Dados da Associação Brasileira de Academias mostram que 30% das pessoas que frequentam as academias tem mais de 60 anos. Há 10 anos, os idosos representavam apenas 5% dos frequentadores. Um mercado promissor, diferenciado para essa faixa etária. Eu tenho muita energia para gastar. Vou longe. Fragilidade que passou longe, né Dona Eleuza? Nada de passar o tempo tricotando em casa. Trabalho o dia todo, saio do trabalho, venho para cá, saio daqui à noite, feliz. Feliz mesmo. Faz bem para a senhora. Faz bem para mim. Eu faço com amor, eu faço porque gosto. A diferença entre um atleta de alta performance, para Dona Eleuza, por exemplo, é apenas a carga de peso e a intensidade dos exercícios. Hoje, a nossa condição física, ela evoluiu muito. A gente tem mais expectativa de vida útil. Então, temos pessoas igual a Eleuza, nossa aluna com 65 anos, que é super ativo, que consegue fazer um monte de movimento que pessoas, às vezes, com 40 ou menos idade não conseguiriam. Mas o que vai limitar é a condição física da pessoa, a condição física atual. Não é nem pela idade, é pelo que ela tem a oferecer, o que ela tem de possibilidade física. Essa atividade física é considerada por muitos como bastante difícil. Mas nem o oitavo mês de gestação impediu que a Beatriz mantesse a rotina de treinos. Atleta de alto rendimento, ela continua pegando pesado nos treinos, claro, mantendo todos os cuidados com o bebê, mostrando que o crossfit é bastante eclético. Já tem cinco anos que eu pratico crossfit, então agora na gestação não parei, continuo, tive que fazer algumas adaptações, mas eu continuo treinando, tanto para a minha saúde quanto para o do bebê também. Beatriz decidiu pelo parto normal para a chegada da Isabela. Mas antes de tomar a decisão de continuar no crossfit, ela teve o cuidado de consultar o médico. Ele liberou, pediu para mim diminuir um pouco o ritmo, as cargas, mas continuar treinando. O dia, igual o dia que eu não conseguir vir, tiver um treino mais difícil, fazer mais um cardio, uma bike, um remo, mas continuar treinando para, na hora do parto, também facilitar a vinda do bebê. Eu gosto e é bom para a minha saúde. Você rejuvenesce, pensa bem.